Apresentando o Chevrolet Meriva, ano 2007, modelo 2008, na cor prata. Paraxoga dianteiro, lado direito, com risco. Borda dianteiro, lado direito, com risco. Ponta amassada. Borda traseira, lado direito, com risco. Para choque traseiro, com risco. Para lamas, ponta amassada, com risco. Borda dianteira, ponta danificada, com risco. Borda dianteiro, lado direito, com risco.